Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Cozinha da Li e no vídeo de hoje quero compartilhar com vocês uma receita coringa. Além de facilitar a sua vida na cozinha, vai deixar sua carne, seu frango e os legumes com sabor todo especial. Vamos preparar uma manteiga temperada. Quer aprender? Então vamos conferir a receita? E para preparar nossa manteiga temperada eu vou utilizar aqui duas cabeças de alho que eu preparei da seguinte maneira. Descasquei, coloquei numa panela e coloquei azeite. Levei para cozinhar em fogo mínimo por 15 minutos. E o resultado foi esse, ó, alho bem macio, bem molinho e sem líquido, que é para não estragar nossa receita. Eu vou retirar o alho aqui desse azeite. E aqui eu tenho um azeite super temperado para utilizar em outras preparações. Com a ajuda de um garfo, eu vou amassar todos os dentes de alho, fazer uma pastinha. Ó, super molinho, amassa super fácil. Pasta de alho pronta. Vou acrescentar 200 gramas de manteiga. Aqui estou usando manteiga sem sal. O ideal é utilizar a manteiga mesmo, gente. Com margarina o sabor vai ser totalmente diferente. E aqui eu tenho. Todos eu utilizei uma colher de chá. De pimenta calabresa, aquela pimentinha desidratada, sequinha. Se você não gostar, não precisa colocar pimenta. Ou se preferir, pode utilizar a pimenta do reino. Uma colher de chá de sal, uma colher de chá de cebolinha desidratada e uma colher de chá de salsa desidratada. Por que eu não posso utilizar as ervas frescas? Por causa da umidade. Ela vai soltar água na manteiga e não vai dar o resultado que a gente precisa. Agora é só misturar muito bem. E está pronta a minha manteiga temperada. Olha que linda que ela fica, gente. Mais uma dica com a mesma receita. Misturou uma mussarela ralada aqui, gente? Fica perfeita para fazer aquele pão de alho. Mas não é o que eu vou fazer hoje. Para armazenar a minha manteiga, eu vou dividir em porções. Quero fazer cubinhos. Para isso eu vou utilizar uma forma de gelo. Com uma colher menor, eu vou preencher todas as cavidades. Terminei de espalhar toda a manteiga. E agora vou levar ao congelador por 30 minutos, o suficiente para endurecer essa manteiga. E se além de todas as receitas que eu trago no canal, você quiser se aperfeiçoar ainda mais no ramo da culinária, eu te convido a conhecer o meu curso de faça e vendas, salgadinhos e doces. Com receitas bem práticas, passo a passo completos e você vai poder adquirir uma nova profissão. Não perca tempo. Vou deixar o link logo abaixo na descrição do vídeo. É só clicar, entrar e conhecer. Manteiga gelada. Já consigo soltar os cubinhos. E assim eu tenho os meus cubinhos em porções menores. E a hora que eu precisar para fritar aquele bife, fazer aquele legume na manteiga, meus amigos, é sucesso garantido. E depois que eles já estão assim, ó gente, congelados, você pode colocar em saquinho plástico, amarrar com araminho e sempre que você precisar, vai lá e retira a quantidade que você quiser. Então essa foi a minha sugestão de hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa para mim o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp com a família. E se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para receber sempre que tiver receita nova. Vou deixar aqui embaixo a minha fanpage, lá no Facebook e meu Instagram. Espero vocês lá também. Vou ficando por aqui. Aquele beijo dali. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.